Em uma operação relâmpago, a Polícia Paraguai apreendeu Eduardo Aparecido de Almeida, de 39 anos, mais conhecido como Pisca. Ele foi detido por agentes antidrogas na luxuosa residência que alugava em Assunção, capital do Paraguai. Pisca, segundo a polícia, é chefe no primeiro comando da capital, o PCC. Na operação, também foi preso Ricardo Moraes Alves e um oficial de polícia paraguaio que fazia a segurança. Os dois brasileiros foram transportados de avião até a cidade do leste, na fronteira com o Brasil, onde foram entregues a representantes da Polícia Federal. Na casa, que pertence ao ex-jogador argentino Roberto Nani, foram encontradas duas caminhonetes e duas motocicletas luxuosas e mais de 100 mil dólares em espécie. O ex-jogador esclareceu aos jornalistas que havia confiado a uma imobiliária o aluguel de sua propriedade. O ex-jogador é um aluguel de sua propriedade. O ex-jogador é um aluguel de sua propriedade.